Yeah, subscribe, man. Uma frase que me tenha marcado, man. Uma frase do Hip Hop Tuga que me tenha marcado. Um gajo tem mesmo que ir way back. Claro que podia ser qualquer frase também. E hoje em dia aí, boa da MCs e boa da grupos que têm boa da dicas, man. Mas um gajo, pensa, quando um gajo começou, mesmo com o meu irmão, pelo Nasmo, 1997 é aquele ano dourado, man. Mind the gaps, sem cerimónias, sem dúvida, man. Um gajo não pode esquecer desse álbum. Morcou muita gente e um gajo não é exceção, man. E a verdade é que esta frase do Som ao Falsos Amigos é uma dica épica. Estamos conhecidos contra inimigos. É mesmo aquela quote que um gajo pode carregar, man. Posso mostrar ao meu pai, ao meu filho, amigos, people do Hip Hop, people que não é do Hip Hop. É aquele blessing, man, aquela dica, man. Um gajo está na paz, man. É um gajo que sente isso, bem com a vida. Sempre. E esta dica é mesmo para todos. Queres mandar aquele props, aquele love, a tua people. É esta dica, man. Mind the gaps, sem cerimónias. Estamos protegidos contra inimigos. Subscribe. Peace. Peace.